Aí depois dessa maternidade, a gente foi pra escola fazer as doações de sapato eram 2.500 crianças, presumido isso e aí, um menino que veio me homenagear era o Francisco só que eu tava tão empolgada olhando pra outras crianças que eu não prestei atenção porque ele tava lendo de frente então ele tava de costas, eu lutei pra ele qual é o seu nome? Aí ele, Francisco Aí eu fui e falei assim e se eu quiser te levar embora? Aí ele falou, eu vou embora com você Gente, aquele menino lendo assim, me bota no chinelo e muita gente não, não tem explicação Aí, agora o José, né que é o dono presidente da Jucarentidão vai fazer contato com a família, com todo mundo lá pra ver como é que vai ficar pra ver se a gente consegue fazer um processo de adoção porque eu quero trazer ele embora pra cá e aí tem que, né entrar em contato com a família e aí eu perguntei que você vai fazer contato com a família Obrigado.